Olá pessoal muito bom dia a todos vocês hoje estou aqui pessoal para trazer mais uma novidade aqui para dentro do canal que a gente está mostrando hoje aqui pela parte da manhã cedo a gente vai estar mostrando aqui para vocês essa parte aqui da estrutura do ponteiro que foi feita aí uma reforma estava muito deteriorado que deu gente e agora já se encontra aí pintado nessa estrutura eles pintaram ainda estão em acabamento ainda a gente presencia ali as peças montadas e a gente mostra para vocês aí e aqui será logo mais será a nova feirinha que vai ser reinaugurada muito em breve o pessoal ainda está em obra aí ainda aqui na avenida Beira Mar e logo mais isso aqui vai estar sendo entregue aí para a população, entendeu? para os feirantes aqui da noite, o pessoal que trabalha com venda e está aí, depois de muito tempo esse ponteiro aí foi feito aí uma pintura nova, né? alguma restauração aí de vidro ferrugem, né? que estava bastante acumulado também é o problema da marizinha, né? mas aí agora a galera aí fizeram aí o seu trabalho entendeu? está aí a estrutura, está montada aí ainda e é isso aí eu vou mostrar mais para vocês aqui, entendeu? a gente não vai poder mostrar aqui por dentro porque está em obra a parte daqui do dos boxes que é onde vai ficar os vendedores, né? cada box já tem as suas numerações aí, não sei se vocês estão vendo aí e aqui existe um corredor grande tem um cidadão da limpeza ali trabalhando vai ficar tudo bonito a noite aqui vai ficar bonito, entendeu, gente? mostrando aqui por fora para vocês e o sol está muito quente nessa manhã uma manhã de praia uma manhã excelente muito bom, viu? aqui tem os banheiros públicos, né? também e tem essa paisagem aí que vocês estão vendo aí o sol está bastante quente nesta manhã eu vou dar a entrada ali no espigão para vocês acompanhar junto com a gente aqui, ó o céu está bastante bonito olha só tem muita gente fazendo caminhada nesta manhã entendeu, pessoal? e essa é a paisagem olha só aqui ainda se encontra as barracas porque ainda não foi entregue aqui a parte do da nova feirinha, entendeu? não foi entregue ainda e aqui fica os banheiros públicos ali, ó vocês estão vendo aí tem bastante gente fazendo caminhada por essa parte da manhã e a gente vai entrar ali no espigão para poder mostrar mais para vocês, beleza? e essa é a paisagem aí do céu de Fortaleza que vocês estão contemplando aí, ó beira-feira-feira, ó beira-mar, certo? e aí vamos aqui para a entrada do espigão mostrar mais para vocês então segue a gente aí vamos lá, beleza? vamos lá hoje é segunda-feira, pessoal dia de sol praia diversão aí para quem está aqui já na beira-mar fazendo aqui as suas caminhadas seus passeios fazendo aqui o Cooper caminhada pela parte da manhã aqui fica já a entrada do espigão, né? aqui do náutico mais à frente ele fica o náutico o Atlético Cearense e aqui eu mostro para vocês aqui uma das entradas principais aqui que dá acesso aqui ao espigão onde à noite aqui final de semana tem atração turística, né? tem show de humor o pessoal vem fazer caminhada vem assistir show de humor que fica bem aqui próximo que é a entrada aqui do espigão entendeu, gente? aí aqui a gente mostra para vocês aí, ó tudo isso aqui que vocês estão vendo aí é aqui no náutico na beira-mar aqui de Fortaleza, Ceará entendeu, pessoal? quem segue o canal da gente lá fora tem água de coca aí para vocês beberem, ó quem vem é para cá tem um passeuzinho aqui no espigão para quem gosta entendeu, pessoal? e aí você vem para cá para tomar o seu banho de mar aqui muito cedo pela parte da manhã entendeu, gente? e a paisagem é essa daí que vocês estão vendo pela parte da manhã plena segunda-feira sol bastante bom, né? sol bem legalmente para quem gosta de pegar um solzinho pela parte da manhã que no caso é uma vitamina, né? aqui pela manhã cedo é as pessoas fazendo caminhada aqui no espigão vai até o final lá e volta tem a galerinha aqui jogando de bola né? tem uns que brincam aqui dentro da água tem um pessoal ó, bastante movimentado aí pela parte da manhã aqui dentro das águas entendeu, gente? e vamos mais à frente aí mostrar aqui aquela outra parte para o lado do espigão beleza? essa aqui é a famosa biramar de fortaleza vocês estão vendo aí ó a gente procura aqui dentro do canal pessoal trazer a melhor qualidade de imagem para vocês o melhor ângulo que a gente possa poder trazer para vocês verem aqui entendeu? aqui é uma uma das partes que que venta bastante vai ficar um pouquinho aí a zoada do vento mas vocês vão ver ele aí tá bom? ouvir direitinho aí o áudio que eu estou falando aqui com certeza vai ficar legal vamos andar aqui mais à frente para poder mostrar mais para vocês vamos lá e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto